Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 24 de abril, o poder libertador do perdão. Perdoados são os teus pecados. Lucas 7, 48. Uma mulher vem a Jesus na casa de um fariseu, chorando e lavando seus pés. Sem dúvida, ela sentiu vergonha enquanto os olhos de Simão comunicavam a todos os presentes que esta mulher era uma pecadora e que Jesus não deveria permitir que ela lhe tocasse. De fato, ela era uma pecadora. Havia um lugar para vergonha, mas não por muito tempo. Jesus disse, perdoados são os teus pecados. E quando os convidados murmuraram sobre isso, ele ajudou a sua fé novamente, dizendo, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Como Jesus a ajudou a combater os efeitos paralisantes da vergonha? Ele lhe deu uma promessa. Os teus pecados foram perdoados. Tua fé te salvou. Teu futuro será de paz. Ele declarou que o perdão passado agora concederia paz futura. Portanto, a questão para ela era a fé na futura graça de Deus, enraizada na autoridade da obra perdoadora e da palavra libertadora de Jesus. Essa é a maneira pela qual cada um de nós deve lutar contra os efeitos de uma vergonha devida que ameaça demorar muito tempo e nos prejudicar. Devemos lutar contra a incredulidade, agarrando-nos às promessas de graça e paz futuras que vêm através do perdão de nossos atos vergonhosos. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Salmo 134 Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho e nico os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar. Isaías 55, 6 e 7 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9 Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Atos 10, 43 Não importa se o ato do perdão de Deus é completamente passado ou se há um novo perdão no futuro. Em ambos os casos, a questão é o poder libertador do perdão de Deus para o nosso futuro. A liberdade da vergonha. O perdão é pleno de graça futura. Quando vivemos pela fé na graça futura, somos libertos dos efeitos persistentes e paralisantes da vergonha devida. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br Alegria Inabalável. Para outros problemas, estamos 한국ores que apresenta as metod Bunda E. Obrigado.